Olá, sou a professora Marta Toqueto, do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Maria e apresento o programa Conexões, que tratará sobre temáticas de meio ambiente e sustentabilidade. O nosso programa da estreia vai contar com o tema água e contamos com a presença do professor Alexandre Swarovski, professor da Universidade Franciscana e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Bacacaí e Bacacaimirim. Alexandre, é um prazer tê-lo no nosso primeiro programa, tratando sobre um tema tão importante que a água é essencial para todos nós. Eu agradeço o convite, principalmente para dividir esse momento com a professora Marta Toqueto, que na realidade foi uma das minhas iniciantes no mundo dos recursos hídricos. Eu tenho um agradecimento muito grande e a gente tem uma caminhada já nessa área e a gente vem a contribuir e conversar um pouco sobre isso. Muito obrigado, professora. Então, bem-vindo. Alexandre, segundo a ONU, se o ritmo atual de consumo for mantido, a previsão é que em 2030, em torno de 8 bilhões e meio de habitantes, nós iremos precisar, no mínimo, dois planetas mantendo este modo de consumo. Neste contexto, a gente tem a água, os seus usos e os desperdícios. É também um número que nos causa uma certa preocupação, é a quantidade de plástico que acaba indo para os oceanos. Cerca de 13 milhões de toneladas por ano de plástico vão até os oceanos. Então, isso é preocupante, porque os plásticos, eles têm um tempo de degradação muito alto, em torno de 400 anos. Então, o tempo de uso, ele é infinitamente menor que o tempo que esse material, ele permanece no meio ambiente. Então, o nosso modo de vida, o nosso consumo de hoje, ele acaba impactando e interferindo drasticamente nas condições do nosso futuro. Dentro dessa questão também, envolvendo a questão de consumo, a gente tem o problema dos agrotóxicos, que acabam contaminando, chegam até os oceanos, indo através dos rios, de córregos, espalhando essa poluição por todos os mananciais hídricos. Esse número da população mundial em 2030 é um número realmente alarmante. A gente trabalha com esse número em palestras, em sala de aula, mas muitas vezes as pessoas, eu acho que elas ainda não se deram conta que é real. 2030 está muito próximo. Daqui a 10 anos nós estaremos chegando a esse valor. E para produzir alimentos para essa população mundial, vai ser bastante complicado. A gente vai precisar de insumos, vai precisar de agrotóxicos, vai precisar de fertilizantes. E nesse momento a gente acaba contaminando. Em relação aos plásticos, eu penso que a gente vai ser conhecido, eu acho, no futuro, como uma população que jogava plástico nos rios, jogava plástico no ambiente. É inacreditável que nós ainda estamos fazendo isso. Como na Idade Média a população era conhecida por defecar nas ruas. Então nós não acho que vamos ser conhecidos. Eles vão dizer que aqueles lá, eles simplesmente jogavam plástico nas ruas. Eu acredito que vai ser isso, porque é bastante muito interessante. E a preocupação com relação a esse consumo vem ao encontro da questão da redução de qualidade das águas. Se a gente pensar que em 2016, quando houve aquela seca bastante drástica em São Paulo, você imagina que a cidade de São Paulo é cortada por um rio, pelo rio Tietê, e no entanto a população estava sofrendo com a falta de água, torneiras secas, quer dizer, dentro de algo completamente contraditório, você ter um rio dentro da cidade e você não ter água na torneira. Então esse aspecto do nosso consumo, da complexidade e da variedade cada vez maior dos produtos que a gente consome, ela acaba impactando a qualidade da água. Então muitas vezes temos água, mas em água, água com qualidade insuficiente para ser tratada ou para ser consumida. Então eu te pergunto, Alexandre, como que os comitês de bacia, eles veem essa questão da escassez qualitativa. Tem água, mas a água não tem qualidade para atender as necessidades da população. Bom, então os comitês de bacia hidrográfica, eles estão dentro do sistema estadual de recursos hídricos. Sistema estadual e sistema federal. A 9433, que é a lei federal de 97 e a 10.350, que é a legislação estadual de 94. Então para vocês terem uma ideia, já fazem 20 e poucos anos que a gente tem essa legislação, que instituiu o sistema estadual e instituiu os comitês. A legislação é muito bonita, sim, o sistema da forma como é proposto é muito bonito, com a participação dos comitês, tem a participação da comunidade. Dentro de cada comitê eu tenho representantes da população, de usuários, todos aqueles que têm interesse para a gestão de recursos hídricos, interesse nas águas. Então o que esse comitê dentro da legislação teria o papel? Ele teria o papel de escolher que qualidade da água ele quer, que água que queremos para nossas bacias hidrográficas. Claro, se a gente quer uma água de qualidade 1, por exemplo, como o Rio Tietê, vai ter um custo para implantar um sistema, principalmente da questão de esgoto, de coleta de esgoto e outras questões, isso vai ter um custo. E aí que entra o problema da cobrança, que o sistema não está totalmente implantado, que a gente não tem as agências de bacias, a gente não tem uma série de fatores que o sistema não se implantou. As razões, porque isso ainda não acontece, a gente ainda não sabe. A gente percebe que as políticas e os investimentos públicos, eles são essenciais para a conservação dos recursos hídricos. No dia 22 de março, comemoramos, comemora-se o Dia Mundial da Água. E o oitavo Fórum Mundial da Água, este ano, aconteceu no Brasil, em Brasília, e nesse evento, a ONU lançou o relatório das boas práticas voltadas à gestão, à melhoria da gestão dos recursos hídricos. Este relatório, ele fala de uma melhor gestão, principalmente da agricultura, porque temos a agricultura como sendo o principal usuário da água, no setor de agricultura, práticas sustentáveis, a proteção à mata ciliar, e também obras de infraestrutura, como rede de coleta de esgoto, abastecimento, estações de tratamento de água, drenagem, coleta de lixo. Tu estiveste neste Fórum Mundial em Brasília? Brasília, conta um pouco para nós, assim, da tua visão, da tua experiência, até como gestor do comitê, a tua experiência de participar de um evento, imagino, grandioso, como sendo o Fórum Mundial. É uma oportunidade, assim, única de participar de um evento da amplitude, que é o Fórum Mundial da Água, né? É um evento enorme, onde a gente podia ver países com suas estandes, vários países representando várias entidades, né? É uma questão, assim, difícil até de explicar a enormidade do evento. Mas o que a gente enxerga um pouco, assim, observando, é justamente essas questões onde se tem muito relatório, muita burocracia, muito isso, aquilo, mas ações práticas, a gente vê pouco, né? Tem muito encontro disso, encontro daquilo, reuniões, eram reuniões, em reuniões e em cima de reuniões, né? Ministros se reunindo, o poder público se reunindo, só que não se tinha, não se tem uma ação prática. Eu acho que o que a gente precisa ter são ações práticas. Santa Maria, eu acho que é um grande exemplo, a gente tem o nosso arroio cadena aqui, que é a nossa eterna briga, assim, e a gente faz reuniões. Agora está saindo um novo plano diretor do município. Essas coisas a gente tem que, eu acho que precisa tomar partido, principalmente a população, né? Se unir, se juntar, porque essas questões são muito importantes e elas precisam ser resolvidas. Existe um gargalo aí, né? Que é entre a política e quem estabelece as políticas e a população, a prática em si, a vivência, né? Parece que tem um buraco negro aí, onde o diálogo é muito difícil, né? Então, a gente percebe que falta, muitas vezes, conhecimento da população, né? De coisas básicas, conhecimento, interesse, muitas vezes. Eu sempre tenho a impressão de que, quando a gente trata de questões ambientais, a visão da grande maioria das pessoas é que as coisas vão acontecer a longo prazo. E, na verdade, o ciclo é relativamente lento, né? A não ser que haja um evento extremo, um acidente, alguma coisa assim. Então, me parece que isso faz com que a própria população, ela se despreocupe, ela não se aproprie disso, né? Quer dizer, no momento em que meio ambiente, ele é de todos, a responsabilidade deveria ser assumida também por todos. Mas fica aquele jogo de empurra, de que cada um fica esperando ou encontrando justificativa para a sua falta de ação, né? Na falta de ação do outro. Então, eu acho que isso é um grande complicador, assim, para aproximar, né, todos esses elos e esses entes da cadeia, né? Essa questão da cobrança que eu acabei de comentar, ela, dentro do sistema estadual, existe essa perspectiva, se o comitê achar melhor, cobrar um valor, risório, para se fazer a gestão dos recursos hídricos. Só que se esse sistema não funcionar e a população não se apropriar, porque hoje a população pode se apropriar do sistema. Ele está escrito, a legislação está escrita para a população. Ela pode se apropriar e decidir. Só que se ela não fizer isso, o que vai acontecer? O poder público vai vir e vai cobrar, gente. É questão de anos para ele vir. Não, vocês não conseguiram se organizar suficientemente e a gente vai cobrar. E aí... E a incerteza aí de que esses recursos recolhidos realmente serão aplicados dentro da bacia. Dentro da bacia. torna-se mais fácil, né? Exatamente. Tu controlar a aplicação desse recurso. Hoje o recurso vai para o fundo de recursos hídricos, né? E a gente utiliza uma parte muito pequena do dinheiro que vai para o fundo de recursos hídricos, justamente por causa disso. E o restante, a gente não sabe para onde vai esse recurso. Faremos agora um pequeno intervalo. Hoje nós estamos tratando sobre o tema água com o professor Alexandre Swarovski, presidente do Comitê de Bacia dos Rios Vacacai e Vacacai Mirim. Voltamos em seguida. Retornamos ao programa Conexões. Hoje tratando da temática meio ambiente e sustentabilidade e o assunto é água. Estamos com o convidado, com o nosso convidado, o professor Alexandre Swarovski. E, Alexandre, nós falávamos no bloco anterior sobre o relatório da ONU que recomenda investimentos de obras de infraestrutura de saneamento. Se a gente pensar em termos de Brasil, o momento vivido no Brasil, ele não é nada animador, né? Muitos cortes na área federal, pois o governo vetou todos os incentivos federais a novas obras de abastecimento de água, de coleta de esgoto. Qual é a avaliação que tu faz sobre esse momento, né? Vivido no Brasil e no Rio Grande do Sul? Porque nós falamos que tanto as políticas quanto os investimentos públicos, eles são fundamentais nessa área. Então, se nós vivemos um momento de corte, é realmente muito preocupante. Esse é um dado, assim, que a gente trabalha bastante também em sala de aula, porque ele é um absurdo tão grande no momento que a gente tem comunicação nas nossas mãos, celular, todo mundo tem um celular, todo mundo tem seu computador. A Singularity University, que é a Universidade de Berkeley, na Califórnia, falou que em 2050 nós seremos imortais, porque a gente vai ligar um chip no cérebro, ou não sei o quê, estão fazendo uma grande... Eu penso assim, nós não temos nem saneamento, nós não temos nem coleta. Nosso esgoto, nossas fezes, simplesmente, estão indo para os recursos hídricos ainda. E a gente vê que doenças, né, que há um tempo atrás estavam controladas, hoje retornam de uma forma muito surpreendente. Temos tanta tecnologia, temos tanto conhecimento e estamos vivendo uma... doenças da... quase como uma idade média, onde a gente tinha uma população sendo assolada. Então, é algo, assim, absolutamente inaceitável. Inaceitável. Hoje a gente está vivendo, ontem ou hoje, um surto na cidade, de uma virose, né, que ninguém sabe muito bem de onde é que está vindo. Sim, né, a gente está, nós estamos defecando nossos recursos hídricos de uma forma discriminada e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que, antes de muitas outras coisas, de muitos outros investimentos, tinha que se dar um olhar muito grande para isso, né. Água tratada, os números também são alarmantes. Quantidade de população brasileira que não tem acesso à água tratada. Bagé, faz 10 anos que a cidade de Bagé sofre escassez de água. Isso é uma coisa, há uns anos atrás, era completamente inadmissível a gente imaginar que no Rio Grande do Sul, com uma definição climática tão bem definida, né, houvesse problema de escassez de água semelhante a problemas crônicos como no Nordeste do Brasil. Então, é algo assim, ó, que a gente percebe que há uma intervenção, né, no sentido de alteração de todo esse sistema e estamos pagando o preço das nossas ações, né. Sim, são 1.500 milímetros de precipitação por ano que a gente tem no Estado do Sul e no Brasil, assim, claro, tem regiões com muito menos, mas 1.500 milímetros e a gente tem escassez de água, isso é inadmissível, não tem. E tantas técnicas, a cisterna, o sistema de cisterna, de coleta de água da chuva, não é uma técnica nem um pouco nova, uma técnica muito antiga de coleta de água e não se tem, não se usa, né. O Santa Maria, a gente vai olhar os índices de coleta, quem tem cisterna que faz coleta de água da chuva, não existe. Então, assim, é realmente, é a gente que trabalha um pouco mais com essa área, a gente se sente bastante frustrado muitas vezes, né, no esforço que se faz e se enxerga que realmente não se dá valor. E frustrantes são as justificativas, né, para esses cortes, né, economia. No momento em que saneamento, ele representa saúde, ele representa a qualidade de vida e, por outro lado, a gente tem o mesmo governo incentivando e renovando isenção de tributos para as empresas que exploram petróleo no Brasil. Então, na verdade, isso demonstra que a nossa política ambiental, a nossa política de saúde, ela está completamente na contramão, né, do que se imagina em termos de qualidade, né, a saúde como, não como curativo, né, métodos curativos, mas a prevenção que é o que a gente consegue com saneamento, né. É, e eu acho que é bom esclarecer que nem falasse a professora Marta que não é só o governo, né. Eu acho que a população, né, como tu bem colocaste, a população, ela, às vezes, ela realmente não tem consciência do que está acontecendo e ela deixa porque ela acha que não é importante. É, precisa a gente pensar que está no nosso cadena. Quem joga? Como é que o lixo aparece ali, né, pela própria população? Que depois, ela mesma será penalizada, né, por focos de doença, por mau cheiro, época de chuva, inundações, né. Então, na verdade, é um contrassenso a gente imaginar que a própria população que acaba sofrendo, ela também é a causadora. então, assim, a gente fala na questão de políticas, claro que elas são importantes, mas a gente tem todo esse lado também, né, que a gente já comentou, que a população, ela, ela peca, né, ela não, ela transfere também a sua responsabilidade para outros setores, né. É, e com certeza o governo, né, tem suas, que nem dá incentivo para muitas coisas, mas áreas como essa não são nem um pouco incentivadas. Trazendo esses números que tu mesmo comentaste, né, a Folha de São Paulo publicou recentemente que no Brasil 34 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e 100 milhões não têm acesso ao tratamento de esgoto. Então, esses números, eles são absolutamente assustadores, né, e eles demonstram que a gente está longe de universalizar o acesso à água, apesar de, como tu mesmo disseste, nós temos legislações, a nossa legislação brasileira extremamente avançada, a nossa legislação do Estado do Rio Grande do Sul anterior à legislação brasileira, e nós fazemos parte desses números é algo que é que é inaceitável mesmo. Então, eu te pergunto, Alexandre, os números e o contexto, ele é absolutamente desanimador. Mas, durante a tua participação no Fórum Mundial que aconteceu em Brasília, tu viste alguma experiência ou algumas experiências que nos tragam alguma esperança e que a gente possa compartilhar com quem nos assiste? É, o que aconteceu no Fórum Mundial da Água, ele foi dividido em dois grandes fóruns, né, o Fórum Pago, onde tinham muitas empresas com interesses nos recursos hídricos, que muitos de vocês sabem, né, que existe bastante interesse, principalmente nos recursos hídricos subterrâneos, água mineral, né, é um comodite muito procurado, né, que, inclusive, logo, logo, vai ser mais procurado que o petróleo, que a gasolina, né, porque é uma necessidade... Já tem um PL, a PL 495, né, que é o projeto de lei que está sob consulta pública, justamente trazendo esse contexto da possibilidade de privatizar as águas subterrâneas, né, principalmente o Aquifio Guarani. Então, logo, logo, de repente, grandes empresas e água é essencial, né, não há vida sem água. Então, na verdade, se a gente pensar, é melhor que o petróleo mesmo. Sim, exato. O petróleo, de repente, tu tem outras, competem outros combustíveis alternativos com a água e não tem nada que possa competir. Sim, exato. Então, vale a pena um negócio investir na água. É totalmente lucrado, porque até então tu tem o TORGA para extrair e pode extrair sem ter nenhum custo. E aí, a garrafinha de água mineral, né, você sabe... Já vivemos um momento de comercialização, né, sob a questão de segurança, né, padrão de qualidade, a gente já percebe que há uma mercantilização do mercado da água. Então, hoje, poucas... Tu vê a água mineral, bombonas, né, e muitas vezes até de uma procedência duvidosa, né, a própria qualidade também duvidosa. Então, é um mercado que a gente percebe gradualmente que ele está sendo... que ele está crescendo, né, e aí vem o encontro também do que nós falamos no começo. A questão do plástico, quer dizer, acaba tendo todo um interesse, né, de um mercado é entrar por essa linha dessa... da água industrializada, né? Então, exatamente, tinham dois momentos, nesse Fórum Mundial era um momento esse, que era um valor bem alto para tu participar desse Fórum Mundial mais elitizado, e o Fórum Mundial Alternativo, onde o valor de entrada era R$ 50,00, as pessoas poderiam, poderiam participar sem custo. então tinha muitas experiências, assim, de escolas, de universidades, da população em geral, com questões simples. Uma questão que me chamou atenção foi um sistema de coleta da água da chuva com garrafas PETs. Eles montaram as garrafas PETs e faziam uma cisterna com garrafas PETs. Eu achei bem interessante, foi só para mostrar um exemplo, assim. Então, por um lado, existe muito esse interesse, né, forte, e por outro lado, a população, claro, uma forma menor, mas tinha, estava... Sim, mas buscando alternativas, que na verdade, aquilo que a gente falou, na hora que a população se mobiliza para isso, ela também está se apropriando do problema e da própria minimização, né, da situação, e da escassez. Então, isso também é interessante, né, que isso aconteça. Bem, chegamos ao final do nosso programa, uma conversa ótima, ficaríamos muito tempo conversando, o assunto realmente é apaixonante. Então, eu agradeço a participação do Alexandre, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí, Vacacaí Mirim, e professor da Universidade Franciscana, que trouxe tantos assuntos interessantes, e nós, no próximo mês, estaremos novamente voltando ao programa Conexões com a temática, com assuntos de interesse da temática ambiental e também da sustentabilidade. Muito obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto